Muito bom dia, gurizada. Vou ter que falar baixinho que eu estou em uma cafeteria de rico aqui em Balneário Camboriú. Essa aqui, ó. Acho que é Itapani. Café. Serve um cafezinho colonial e tal. É bem legal. Eu quero fazer alguns vídeos que eu estou aqui em Camboriú. Quero operar de lugares mais exóticos e mostrar para vocês que é totalmente possível operar de qualquer lugar e ganhar dinheiro de qualquer lugar, desde que tu saiba o que tu está fazendo, beleza? Hoje é segunda-feira, 28 de junho. Chove aqui, está bem frio. 9 e 18 da manhã, tá? E no mini índice eu não fiz nada. Pode ver, é 9 e 18. Eu recém cheguei aqui faz alguns minutos, mas eu dei uma entradinha. É bem na entrada de mercado no dólar, tá? Então no dólar está aqui, ó. Já estou com 1.005 pila, tá? Fiz uma entradinha no dólar aqui, beleza? Agora, então, vou começar a trabalhar como eu faço todos os dias na minha casa, né? Trabalhar até as 11 horas ali no máximo e vai ser o que eu vou fazer hoje. Vou ficar aqui. Aqui serve um cafezinho colonial, então vou ali, vou piscando uma coisinha, comendo um pãozinho, comendo um bolinho e fazendo minhas operações até as 11 horas no máximo, tá? Quando eu achar que está de acordo, aí eu paro, beleza? Mostrar para vocês que é totalmente possível, não muda nada. Não precisa daquele monte de firula lá, de monte de tela, um monte de coisa que um monte de operador faz para poder ganhar dinheiro. Não precisa daquilo lá, não. Eu estou apenas com o meu notebook aqui. Vocês podem ver que a imagem está bem ruim, porque a câmera do meu notebook é bem falha. O meu notebook é um notebook simples, é um notebook Samsung Book X30, de 8 GB. Eu estou lendo aqui, tá? Que tem o selinho. É um Samsung Book X30, memória de 8 GB, HD de 1 TB, tela de 15.6. E acabou. É isso aí. Tudo que eu sei dele. Intel Corel i5. É tudo que eu sei dele, beleza? É um notebook que eu comprei no supermercado. Eu comprei lá no, acho que no Carrefour ou no Big. E aqui, ó, me serve perfeitamente. É com muita, muita assertividade que eu posso dizer, com muita propriedade que eu posso dizer que eu vou ganhar o dinheiro dele aqui do próprio notebook no dia de hoje, operando. Que é a média do que eu ganho todos os dias, né? Eu sempre ganho acima de 3, 4 mil por dia. Então eu não paguei mais que 3 mil nesse notebook aqui, beleza? Vou dar um 360 só pra vocês verem aqui onde é que eu estou. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada. E vamos tocar ficha. E agora, o importante, né, já que vai operar na rua, eu farei outros vídeos operando na rua, como já fiz antes. É uma coisa, é não fazer gracinha, não fazer firula, não fazer nada, além do que a gente já sabe do que tem que fazer. Não dá pra mudar absolutamente nada e tem que ter muita atenção pra operar na rua. Se tu tem problema de constrangimento com pessoas à volta, coisas desse tipo e tal, é, no meu caso, eu faço vídeo e daí é mais complicado. Eu tenho que ficar falando igual um louco aqui e tal, as pessoas ficam olhando. Mas aqui tá vazio, tá bem tranquilo. Agora, se tu tem algum tipo de constrangimento, algum tipo de problema pra operar na rua, assim, tu primeiro tem que quebrar essa barreira. Aí depois, sim, tu pode operar na rua. No momento que tu domina operar de dentro de casa, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Nada. Eu tô roteando aqui a internet do meu celular e também tem o Wi-Fi aqui no café. Então, sem internet eu não fico. Aqui ao lado tem tomadas. Deixa eu ver só. As tomadinhas ali, ó. Então, se der guruzes de bateria, geralmente a bateria desse notebook aguenta aqui, eu acho que umas 3, 4 horas. Mas se der guru, eu tô com o meu carregador aqui. Então, a pé eu não fico. Tô com tudo que eu preciso aqui pra mim ganhar dinheiro, que nada mais é que um notebook. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, então, como é que foi as operações. Ai, tô tomando aqui um chocolatezinho quente. Vamos ver se a câmera pega aí. Chocolatezinho quente bem aviadado. Porque, mano, velho, tá frio aqui, cara. Tá bem friozinho hoje. Tá em torno de 10 graus. Eu que tô todo guria, né? 10 graus pra mim, quando se fosse, ó, 50 graus abaixo de zero. Tá, vamos dar ali pra não tomar ali, então, daqui a pouco eu volto. Segura aí. Muito bem, então, gurizada, te liga na caminhada. Fui rotear aqui pelo café, mas é meio instável a internet deles ficar voltando e caindo, mas a missão foi cumprida, tá? Ó, 2.860 no dólar e mais uma merrequinha no índice, 395. Isso aí me dá seus 3 mil reais, mais ou menos, um pouquinho mais, 3.200. 3.200 equivale ao que eu tinha dito sobre o notebook, né? O valor do notebook. Então, não vou correr mais risco, porque já é 10 e 20, ó. E vocês tão vendo ali, ó, fica dando notificação. Eu teria que rotear agora do meu celular, porque acabar roteando a internet aqui do café. E não é boa. Deveria ter ficado com a minha do celular. Mas eu, com 3 mil, já tô bem satisfeito. Cheguei aqui no café sem nenhum centavo. Vou só gastar aqui com o cafezinho colonial que eu tomei. E vou com 3 mil e pouco no bolso, beleza? Então, fica provado que dá pra operar de qualquer lugar que tu queira, desde que tu saiba o que tu tá fazendo. Até o próximo vídeo. Vou tá mostrando, ó. Eu vou ver se eu consigo operar amanhã da beira da praia ali. Se não tiver chovendo, porque hoje tá chovendo, né? Hoje tá meio... Se tiver um tempo bom, vou operar lá da beira da praia, que eu vi que tinha um sinal bom lá de internet. Eu rotei do meu celular. Valeu, um grande abraço e mais um dia vencido. Um grande abraço e mais um dia vencido.